Olha lá, piscou, passei, acelerei, piscou, passei Mais um vídeo começando aqui no canal rapaziada E finalmente aí chegou a hora da gente testar a BMW F850GS Premium galera Tava bastante animal, tava com bastante vontade aí de fazer esse vídeo O Tempo aqui em Itajaí finalmente colaborou E a gente tá pegando um baita dia de sol Pra fazer aí a avaliação completa dessa nave cara Antes de começar o vídeo rapaziada já se inscreve no canal Ativa aí o sininho pra não perder nenhuma notificação Visita também o nosso Instagram que o link tá na descrição desse vídeo Sem muita demora cara, bora acelerar a nave cara BMW no geral são motos que sempre agradam né É difícil a gente achar pontos negativos numa BMW A não ser né, o preço que realmente é um fator bem complicado Estão cada vez mais caras E algumas concorrentes como o Triumph Tiger 900 né A nova Tiger aí que lançou Também é uma moto que dependendo da versão fica um pouco mais barata que essa Então pra muita gente pode acabar sendo mais interessante Fazer negócio, fechar negócio numa Tiger e não numa BMW Mas o prestígio aí de tu andar numa BMW realmente Às vezes né, dependendo do consumidor acaba falando mais alto Vamos lá galera, falando um pouquinho mais sobre essa nave Já temos vídeo no canal mostrando ela em detalhes Vou deixar o card aqui em cima Nesse vídeo a gente mostra bastante a moto por fora né E não a gente pilotando Então dá pra ter um parâmetro geral da moto Vou destinar esse vídeo a realmente rodar com a moto E passar as impressões pra vocês e mostrar tudo que essa moto tem Estamos falando aí de uma moto bicilíndrica É um motor já conhecido né, 853 cilindradas Não é o mesmo motor Rotax da geração F800 antigo Esse motor é de um outro fornecedor Então até o ronco dele é um pouquinho diferente Essa moto em relação ao modelo antigo Ela perdeu cerca de 5 cavalos Ele traz 80 cavalos de potência agora Porém ele ganhou mais ou menos meio quilo de torque Então agora são 80 cavalos de potência 9 quilos de torque a 6.250 RPM E uma curiosidade A potência máxima dessa moto de 80 cavalos Chega no mesmo RPM que o torque máximo da moto Então temos aí torque e potência máxima a 6.250 RPM Galera em relação ao motor antigo da F800 Que a gente notava aquele ronco mais característico Ele muda bastante o ronco em relação a esse Agora na tocada da moto Apesar dessa ter um pouco menos de potência Eu não notei tanta diferença A gente também já testou a moto com o motor antigo Não se nota tanta diferença Então tem que rodar com a moto Porque olha, apesar dela ter aí 5 cavalos a menos Eu achei essa moto mais esperta Parece que ela está mais esperta para arrancar E mais esperta para fazer ultrapassagens Pode sim ser uma impressão Pode ser que muitas das pessoas que tiveram as duas Não vão concordar comigo Mas isso foi o que eu notei testando as duas motos Outra característica é que essa moto aqui Tanto a 850 Premium Que é a que eu estou testando Quanto a Adventure E também tem vídeos no canal Vou deixar o link O tanque de combustível voltou para a posição normal Na geração anterior ele era na rabeta Então aproveitando aí que a gente está falando de tanque A capacidade dessa moto aqui é cerca de 15 litros E na versão Adventure testada anteriormente 23 Então essa perde cerca de 8 litros Em relação a F800 Adventure E devido a posição do tanque Que voltou para a frente da moto E não é mais atrás A gente nota como o tanque cheio Uma melhora no sentido de ciclística Desvio de trajetória Se tu precisar puxar a moto para um lado e para o outro Essa versão 850 com capacidade de tanque de combustível menor Ela parece que ficou melhor de manusear Mais leve que a versão Adventure Que tem aí 8 litros a mais de capacidade Quando o tanque está vazio não se nota tanto Mas quando o tanque está cheio realmente é nítido Que essa moto aqui para usar na cidade Acaba ficando um pouco mais fácil A Adventure é muito larga Ela pesa mais na parte da frente Então ela é um pouco mais travada Fica aí a dica Tu vai usar a moto também na cidade Pode ser que a versão Premium A versão mais básica da moto Seja mais interessante que a versão Adventure Topo de linha Eu vou pegar a rodovia sentido Brusque Porque tem muito trânsito aqui na BR-101 Então não vai dar para a gente demonstrar Tudo que a moto oferece na prática Então vamos sentido Brusque Que a estrada é boa para caramba Vocês já conhecem bastante o trajeto Porque todos os nossos testes são feitos nessa rodovia ali E bora Destaques aí para a moto, cara Para mim o que eu mais curti na motoca Na BMW foi a suspensão Essa moto aqui por estar equipada Com o pacote Premium Ela possui aí a suspensão Dynamic ESA Que é a suspensão eletrônica A diferença é que no modelo 850 Ele é só presente no amortecedor traseiro da moto Então essa suspensão eletrônica Através de botão no painel Temos um botão aqui na parte esquerda A gente consegue regular a pré-carga da mola A maciez da mola E também o nível de altura dela Ela também oscila em nível de altura De acordo com quem está Se a moto, por exemplo, tem uma pessoa em cima Se a moto tem duas pessoas em cima Se ela tem uma pessoa com bagagem Se ela não tem com bagagem Então toda essa parte de regulagem da suspensão É feita por meio de botão no painel A hora que a gente parar a moto Eu vou demonstrar para vocês Agora eu não consigo Porque o recurso, ó Ele só é ativado Quando a moto está parada Por exemplo, eu vou segurar aqui Aparece, ó Ajuste de carga disponível Somente com a moto parada Então a gente não consegue fazer Os ajustes de carga da mola Ao contrário dos modos de condução Essa moto aqui, ela possui Diversos modos de condução Dynamic, Enduro Pro Rain e também o Road Então temos aí quatro mapas, né De pilotagem Quatro modos de condução Todos eles podem ser acessados Com a moto em movimento Ainda no lado direito do punho Temos aquecimento de punho Em três níveis Que um e dois dá até para usar Sem luva Esses protetores de mão aqui Não vêm na moto, tá? Isso aqui é acessório Foi instalado separadamente A bolha dela não possui Regulagem de altura E ela é uma bolha mais rally É uma bolha mais baixinha Já a versão Adventure Vem com aquela bolha mais alta E com regulagem de altura Essa não tem Passando aqui para o lado Esquerdo do punho Aqui temos diversas coisas, cara O acesso do computador de bordo A regulagem da suspensão O acesso do controle de tração E freio ABS Que dá para desligar Só o ABS Só o controle de tração Ou ligar e desligar ambos O botão do farol diurno Essa moto de dia Ela roda somente Com a luz diurno em LED Mas se tu apertar no botão Tu consegue também acessar O farol baixo Aqui é o farol alto Automaticamente, né? Quando escurece Fica de noite Ela automaticamente Já vai acionar O farol baixo da moto E também controle de velocidade De cruzeiro Que é o famoso piloto automático Estou de sexta marcha Jogo aqui para a direita Ele já dá o aviso no painel Batendo uma vez para trás Está aí Ela grava a velocidade E tu pode soltar a mão Aqui do acelerador E traz muito mais conforto Para uma viagem Por exemplo Vou deixar a moto acelerar sozinha E não preciso ficar acelerando E cansando o meu punho É um recurso muito interessante Principalmente para aquela galera Que de fato usa a moto Para viajar Isso ajuda muito Se tu quiser regular A velocidade Para trás A gente aumenta a velocidade Perdão Para frente A gente aumenta a velocidade E para trás A gente reduz a velocidade Vou desligar Que agora eu quero dar Um acelerão com a moto Mostrar para vocês Como esse motor Se comporta É um motor que Apesar de ser bicilínico Galera Tu não sente tanta vibração Ela não passa Tanta vibração para a moto Isso se traduz Numa pilotagem Numa viagem Muito confortável Foi-se o tempo Que aqueles dois cilindros Vibravam excessivamente E traziam muito desconforto Para o piloto Para o garupa Isso na F850 Tanto na geração anterior Quanto nessa Não acontece É evidente Que o motor Gera uma vibração Não é um três cilindros Não é um quatro cilindros Mas essa vibração Não incomoda E mesmo andando Numa faixa De quilômetro por hora Um pouco mais elevado Então temos aí Um painelzão TFT De excelente qualidade Esse bonezinho Foi colocado Porque realmente O brilho incomoda Duas coisas que incomodam Os arranhões na tela Então eu te aconselho Vai comprar uma moto Bota uma película E bota também Esse bonezinho Porque quando bate claridade Tu até vê os números Mas incomoda muito Não fica aquela leitura clara E o painel da BMW Ele possui um layout De muito fácil entendimento As animações do painel São impecáveis Olha só Acessando o menu do veículo Eu utilizo o botão de menu E o joystick Que eu tenho acesso A todos os parâmetros da moto Temperatura do motor Pressão dos pneus De anteiro e traseiro Tensão da bateria Autonomia Indo aqui para o lado direito O computador de bordo Também completo Com diversos itens aqui Relacionados a viagem Velocidade Vamos lá De novo Também mais informações Do computador de bordo Manutenção Então eu tenho tudo Na moto Eu posso verificar em movimento E com a ajuda Desse joystick Na lateral Voltando para cima A gente volta Para o menu Meu veículo Conectividade Essa moto Tem conectividade Com o smartphone Vou fazer um vídeo Só mostrando para vocês Isso Porque agora A gente vai perder muito tempo A moto tem tanto recurso Aqui em termos de navegação E conectividade Que vai ter que fazer um vídeo Só para isso Lembrando Ela não aparece Os mapas de GPS Na tela TFT Ela aparece somente A navegação Curva a curva Ela te dá Quanto tempo Quantos quilômetros Falta para chegar Quantos metros Para chegar a curva E ela te indica Qual caminho Tu vai seguir Então tu baixa O aplicativo No teu telefone E automaticamente Bota o trajeto E ela vai te indicar Para onde ir A mesma coisa Com o som Então tu bota lá No Spotify Usa o intercomunicador E ele reproduz som No teu capacete Vamos voltar Para o painel da moto Então temos aqui Opa Acessei sem querer Os itens ali De ABS Controle de tração Temos aqui O painelzão Computador de borda Aqui em cima Modos de condução Indicador de marcha Aqui indicando Que está com o farol Diurno ligado Quando a gente reduz Vou reduzir De terceira Dar um acelerão Vocês vão ver A setinha Indicando a marcha E quando chegar No vermelho O painel piscando Olha lá Piscou Passei Acelerei Piscou Passei E acelerei Vou embora Então é uma moto Galera Extremamente Completa Não é porque Não é a versão Adventure Que ela não vem completa Esse pacote Premium Ele realmente Traz Tudo que a BMW Ofere de tecnologia Com exceção Do Kickshifter Que está presente Se eu não me engano Já na linha 2022 Que seria o assistente De troca de marchas Pro da BMW Isso a gente Demonstra na prática Nesse vídeo Que eu vou deixar Aqui em cima Da F850 Adventure E também A suspensão ESA Na dianteira Que só vai estar Disponível Nos modelos 1250 Ou na geração Antiga 1200 Mais uma retomadinha De terceira Vamos lá Se liga Como ela ganha Velocidade Com muita facilidade Eu estou a 80 km por hora Eu vou baixar A terceira Poderia baixar A segunda Mas vou ir de terceira E vou da mão Super estável E muito forte Extremamente Prazerosa Mesmo Numa velocidade Mais alta A gente Não nota Aquela vibração Excessiva Do motor E aquele desconforto E é uma moto Que por ter As rodas Raiadas A Aro 21 Ela ainda assim Traz bastante Estabilidade Na estrada Não vai trazer Não vai trazer Não vai trazer Não vai trazer tanto Quanto uma Tiger 900G Entrada Com roda De liga leve 19 Mas traz Bastante Estabilidade Vou mostrar ela Rapidinho Aqui pra vocês A linha 850 Da BMW Galera Todas elas Todas elas Tanto essa versão Premium Quanto a versão Com kit baixo Que eu já vou Falar pra vocês Todas elas A Adventure Vai vir com roda Raiada Aro 21 Rodas que Privilegiam o uso No fora De estrada As versões Com roda De liga leve São as 750GS Qual que é a diferença Filipe Da 750 Pra essa aqui Roda Raiada 21 Nessa 17 Em ambas Porém De liga leve Na 750 A 750 Vem com suspensão Normal Não vem com Essa suspensão Invertida Termos mecânicos O motor é o mesmo Galera A 750 Também tem 853 cilindradas Porém Ela tem uma potência Um pouquinho Mais baixa Então a BMW Ao contrário Da Trion Ela escolheu Chamar a versão De entrada A versão mais On-road 750 A Tiger Não A Tiger É tudo Tiger 900 Só que vem Diversas siglas De diversas versões As topo de linha Com roda Raiada E as mais De entrada Com roda De liga leve Farol Como eu mostrei Pra vocês Luz de urna Assinatura em LED Nessa parte Aqui é o farol alto E nessa parte Aqui é o farol baixo Bolha sem regulagem Acessório Acessório Também Esse eu aconselho Vocês a colocarem Se derrubar a moto Ele vai te proteger Bastante Essa versão Já vem com suportes Aqui de bauleto Detalhezinho Da suspensão Dynamic Eza Acabamento da BMW Primoroso Galera Olha o detalhe Da raiação Por fora Escapamento Pra cima Traseira Realmente Realmente Uma nova Geração Então Olha lá Galera Mais detalhes Aqui da motoca Acabamento Da BMW Sempre de muita Boa qualidade Esse riser Foi instalado É um acessório Que eu aconselho Eu tenho 1,81m E mesmo Com 1,81m Eu acho ela Mais confortável Com riser Do que com guidão Na posição original Chave Keyless Então Utilizamos a chave Só pra abrir o banco No resto A gente faz tudo Com a chave No bolso É uma facilidade A mais Inclusive Trancar O guidão É feito Com a chave No bolso Em relação A altura Da motoca Galera Muito importante Falar Essa moto Originalmente Ela vem Com 860mm Do banco Até o chão Porém A BMW Ela disponibiliza Uma moto Com kit De rebaixamento Que baixa O banco Cerca de 55mm E ela também Disponibiliza O banco Extra baixo O banco baixo E o baixo E o banco Conforto O banco Conforto É o mais alto Ele deixa A moto Com um pouco Mais de altura E o banco Extra baixo E o baixo Acaba sendo Mais baixo Mas não chega A ser Tão baixo Quanto a moto Com kit De rebaixamento Importante Lembrar Que com o kit De rebaixamento Da BMW Ela perde A suspensão Exa na traseira Então ela não Vai ter mais A suspensão Eletrônica Então se tiver Necessidade Se tu se virar Bem com o banco Extra baixo Usa Compre o banco Extra baixo Ao invés de pegar A moto Com kit De rebaixamento Até na hora Da revenda Vai ser melhor Acho que já deu Para passar Para vocês Praticamente Tudo que a motoca Tem Ah, faltou A suspensão Eletrônica Olha lá Moto parada Galera Está apertando A dinami Que é o modo A dinami Que é o modo que ela está Posso apertar Para o modo Hold Se eu segurar Ela acessa O modo Hold Já vem para Uma pessoa Com bagagem Já estou sentindo Que a moto Está levantando Ela já levantou Alguns milímetros E ela já ficou Com a suspensão Num nível De ajuste De pré-carga Diferente Da anterior Se eu segurar Novamente aqui O botão Eu venho Para duas pessoas Levantou Mais um pouquinho Estou sentindo Ela levantar Já estou Com a parte Do calcanhar Do pé Fora do chão Antes eu estava Com o pé Todo encostado No chão Então Mudou novamente O ajuste De pré-carga Da mola E ela levantou Também mais um pouco Se eu voltar Aqui Dinamic Segurei no dinamic Foi dinamic Para uma pessoa Já sentimos Novamente A moto Baixar Já está oscilando A altura Da moto Então eu vou deixar No hold Vou botar o hold Para duas pessoas Mesmo Que é o que eu estava E vamos deixar Ela um pouquinho Mais alta E vamos finalizar O nosso vídeo Dessa maneira aqui Mais uma acelerada Para vocês verem Como o motor Se comporta Olha lá Cara Sério Anda muito bem Muito bem Muito bem mesmo Eu vou reduzir A velocidade Porque não dá Para conversar Com vocês Andando daquela maneira O áudio fica ruim E já deu para ter Uma noção De como a moto anda Como a moto faz Uma retomada É uma moto Que dá tranquilamente Para te fazer Uma velocidade De cruzeiro Acima de 130 A 140 km por hora O que vai depender Se tu vai ter estrada Para isso Porque da maneira Que as coisas estão Hoje Tu não tens estrada Para andar assim Até o limite De velocidade Fica bem abaixo disso Mas em termos de motor Tu vai andar Com certeza Nessa velocidade Com o motor sobrando A moto realmente Tem uma elasticidade Muito grande É uma bicilíndrica Então eu tenho um torque Bom Eu tenho sempre Uma moto na mão Independente da marcha Que eu tiver Eu não vou precisar Fazer reduções De marcha Para a moto acelerar São vantagens Aí Do bicilíndrico Em linha Motos torcudas Motos com O torque chega Numa rotação Muito baixa Então ela corta Acima dos 8.500 RPM E a 6.250 RPM Eu já tenho Toda Força da moto Isso é muito bacana É uma moto realmente Muito prazerosa É uma moto completa É uma moto cara Sim É uma moto cara Mas tudo Hoje no Brasil Está extremamente caro Não só no Brasil No mundo Então eu acho que Dentro da proposta Da moto Do que ela traz De tecnologia Ela realmente Está dentro do preço É uma moto Que hoje Uma unidade dessa aqui 2.020 está na casa De 67 68.000 E uma unidade Zero quilômetro Na casa De 74 Provavelmente Daqui a alguns meses Da maneira que está indo Vai ter reajuste 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 E vai acabar Aumentando ainda mais Então se tu está Procurando uma galera Compra Vai aproveitar A hora é agora Se vocês esperar Vão pegar os preços Mais altos ainda Todo mundo sabe Que no Brasil Nunca baixa preço Só aumenta Isso aí galera Muito obrigado a todos Eu espero que tenham gostado Do vídeo Eu tentei passar Simplesmente tudo Que a moto tem Para vocês Espero que tenha ficado Claro tudo isso Que a gente passou Vou fazer um videozinho Detalhando só o painel dela Porque tem muita coisa Bacana nesse painel Tem muito recurso Só que com a moto Andando fica complicado Passar Vai ter que ser Com a moto parada No mais galera Deixa tua opinião Aí nos comentários Iria de F850 Ou iria de Tiger 900 Vou curtir muito Saber a opinião De vocês Se você for aí Um seguidor nosso Tem uma Tiger 900 Está afim Que a gente faça um video Que a gente teste a moto Eu vou ficar honrado Em poder testar a moto Vou gostar muito De andar com a motoca Fazer um video Aí para a galera Então entre em contato Com a gente Que a gente combina Marque isso aí E bora testar A Tiger 900 também Valeu rapaziada Muito obrigado a todos E até o próximo video Valeu